Depois de um bom tempo, finalmente temos o Mahito no Sorcerer Battlegrounds E no vídeo de hoje, a gente vai ver, dar uma olhada pra ver como é que ele tá Ah, não se esquece de se inscrever, deixa o like e hype o vídeo, eu acho que é uma função nova Eu não sei como isso funciona, eu acho que se você deixa o like, aparece hype, enfim, enfim Sem mais enrolação, bora pro vídeo Bom mano, estou aqui no Sorcerer Battlegrounds, né, como eu falei, a gente vai testar o Mahito E depois eu vou num servidor de X1 lá, que eu não lembro o nome exatamente, mas é X1 E mano, eu acho que ele tá bem roubado, a gente já testou ele no último vídeo lá, jogando todos os Battlegrounds Basicamente, já testei no meio, meio tanto faz assim É, vamos lá, Soul Crush, tem que usar duas vezes, então vou usar aqui É, eu usei duas vezes, não foi Ah, aqui ó, nossa, eu giro, ok Soul Bendy, aqui o socão lá, esse que é o... Eu não, eu não vi E sou o Empale Esse aqui a gente também já tinha visto Toma, toma, gira O que que tá ficando azul, depois ficou marrom, tá? Cadê o ataque do Blocks Fruits lá, velho? Não tem mais esse ataque? Tiraram? Antes tinha aquele ataque que era uma rosquinha lá Mas não tem mais Ó, enfim, vamos pra ult, né, que é o mais legal de todos os tempos Vai ficar meio caladinho aqui, quero ver Tá, ok Voltado, né? Então vamos testar o resto das skills Soul Punisher Ó Da hora Legal Assim, não é muito criativo, sendo bem honesto Mas legal, legalzinho Impeccable Defense Ah, nossa, nossa, esse aqui é legal Gostei Viu um monte de spin, ó Aí, legal Agora é tipo um pouco spin, né? Por isso que é em defesa impecável Não dá True Curse Black Flash, né? Óbvio Tem que ter Pedeu, não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo, não vai dar tempo Não vai dar tempo Expansão de domínio Passou o Benji aí Ferrou, véi Ferrou, tipo, super muito E o T é muito forte Não jogo isso há muito tempo, véi Impala Vai se curar, não Ai Ui Ai Ai Dá muito dano E esse combo não É legal, véi Aí, é só, véi Eu vou morrer, eu vou morrer Calma, Impala Lagou Nossa senhora, lagou tudo, véi Não sei se pra ele eu tô lagado Se tá lagado também Mas lagou muito, véi Ele tá fugindo Olha, esperou Eu vou morrer, eu acho Eu tô morto, eu tô morto Tem que desviar Esperar ele vir, véi E aí, filho? Olha, ele tá cagado de medo, véi Eu também tô Vou rilar aqui enquanto ele não, véi Ele tá rilando também Toma Nossa, eu não tô usando esse ataque Esse ataque é mal de longe Que isso? Mano, eu nem tava no range do bagulho Olha isso Otaf Ele me acertou de muito longe E aí, filho? Essa batalha que tá insana Pode vir Toma, um socão Ah, agora ferrou pra tu, filho Agora eu otei Ah, Bill Matei Tem mais uma vida ainda, né? Nossa, é só a primeira vida do cara, véi Expansão de domínio Bora, filho Cara, ele saiu da expansão Ah, não acredito, véi O cara saiu da expansão, véi Os cara Mano Quebrou Mano What the fuck Eu não vou acertar ele, véi Olha isso Mano, a espada é muito roubada nesse jogo, véi Olha Beleza Eu morri, né? Não tem o que fazer Ainda tem mais uma vida, né? Mas tudo bem Olha isso Esse cara Mano, esse cara Ele fica esperando eu vir, véi Toma suco aí Tô morto Tá? Ok Faltar uma Nossa, fodeu muito Fodeu muito Ele lutou, véi Acabou pra mim É, ele errou Tá bom Toma a faca Toma isso aqui Olha lá, ele fica defendendo pra trás, véi Lutar, véi Ah, ele usou counter Nossa, eu perdi muita vida, véi Ele não usou quase nenhum ataque em mim Morrer Eu morrer Tô morto Eu tô mortinho da Silva, véi É, eu morri Eu morri Não tem nem o que fazer Que bosta Bom, tô no servidor público aqui Mano, o X1 me estressou, véi Eu não quero mais jogar na minha Olha o Satoru Gojo aqui Que doideira Tá doido, véi Não, é o Sukuna, né Nossa, ele vai me espancar, véi Nossa, o cara me girou tudo Calma aí, fi Nós é amigo, esqueceu? Ah, o cara vai me matar, véi Ele fica me girando, cara Para com isso Bem, eu tô concentrado agora Não tô, não Eu morri Eu sou o pior do mundo Ah, o Gojo Calma aí, fi Cara, esse outro cara Atrapalhou legal, véi Eu morri Eu tô morto já, tá? Parem de me bater Eu que eu já tô morto Ah, esse cara não Esse cara não Sai fora, mano Boa, mano Mano, eu não consigo mexer Eu não consigo mexer, véi Por favor, véi Mano, que esse cara ficou tão bom nesse jogo Nossa, o Splood My KB Que isso, rapaz Vai vir os três em mim agora Cara, eu não fiz nada Eu, literalmente, fiquei olhando pro cara Ele veio me bater Pô, esse citador aí é o bichão mesmo Vai vir um papo reto Vai fora Vou fazer 2x1, né? Fazer o quê? Cara, por quê? Eu vou trocar de 7 Ah, eu sou um bebê chorão Troquei de 7 Que tava me matando Quando tava vindo 3x1 em mim É isso aí, véi Bora lutar Nossa, o cara não quer lutar, tá bom? Toma Que isso, rapaz? Tá bom, vem cá Vai vir 2x1 de novo, né? Cara, o Mario podia ter um counter, véi Sendo bem honesto Eu não consigo fazer nada, véi Todos os bonecos praticamente tem cal... Olha isso, cara Meu Deus Eu vou matar os dois, véi Não tenho esse poder todo, não, véi Eu não tenho essa habilidade toda, não Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calabrisa Caramba Por que que tu tá me batendo, cara? A gente acabou de ser uma amizade Que merda esse cara, véi Esse cara aqui tá enchendo o saco Ai, os dois são amigos, véi Eu não me liguei, não saí Cai, véi Olha isso Mano, que internet de lixo Ih, lutou, véi Fudeu de vez Matei um, matei um Agora eu corro Agora eu vazo Nossa, eu virei o deus do nada do jogo Mas, nossa, é que eu morri Ai Fudeu Defende Defende, defende Embaixo da expansão Eu tô dentro da expansão Olha isso, tá aqui dentro Tô vivo? Eu não sei Não, eu não tô vivo Ah, ele defendeu na hora que eu vim Que isso? Olha o cara, fica girando, véi Esses caras Acho que muda alguma coisa e fica girando, véi Eu sou horrível, mano Eu perdi minhas habilidades Eu fiquei muito tempo sem jogar, véi Cadê? Eu não consegui ultar até agora, véi Vou pegar minha ult aqui, véi Nossa, tá Eu tô chegando a nada Essas expansões do mesmo Meio uma bosta, véi Todo respeito, véi Tá bugado? Cara, não consegui pegar ult, véi É o dummy do go Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Cara Você é estranho Que, véi Cara Pô, é perfeito, véi Perfeito Que? Não pegou o bagulho Morri Nossa, eu virei Oxi Ah, o cara é o go Ferrou Ai, cara Olha isso, mano Que que esse golpe existe? Peguei minha ult Agora eu ulto Bora Cadê o cara? O cara sumiu O cara simplesmente se cagou inteiro nas caras Nossa senhora Lagou tudo Olha o guts, véi Olha o lag da porra Meu Deus Peguei aqui Toma Black flash Deuses Tá lagado Olha isso, mano Cara, tá muito lagado, mano Eu tô ficando doido Tá bom Eu morri Eu não consegui usar nenhuma skill Eu não morri, né, mano Eu laguei Olha isso Black, black, black Blah, 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 blah Vazio roxo Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau